Não Tire As Coisas Do Lugar Você Mesmo Sabe Que Quer Voltar Tire Logo Essa Roupa Já É Tarde Onde É Que Vai Dormir Sei Que Estamos Brigados Mas Pra Querem Ir Embora Vamos Resolver Aqui Coloque As Coisas Do Lugar Você Mesmo Sabe Que Quer Ficar Coloque Logo Aquela Roupa Que Você Veste Pra Me Seduzir Vamos Fazer As Pazes Ou Será Que Não Sabe Que Sou Louco Por Você Pois Pense Bem Será Que Vale A Pena Fugir Agora Sair De Cena Ou Será Que Não Sabe Que Tudo Me Dei Pra Você É Difícil A Convivência Mas A Gente Está Afim Porque Amo Você Porque Amo Você E Você A Mim Coloque As Coisas Do Lugar Você Mesmo Sabe Que Quer Ficar Coloque Logo Aquela Roupa Que Você Veste Pra Me Seduzir Vamos Fazer As Pazes Ou Será Que Não Sabe Que Sou Louco Por Você Pois Pense Bem Será Que Vale A Pena Fugir Agora Sair De Cena Ou Será Que Não Sabe Que Tudo Me Dei Pra Você É Difícil A Convivência É Difícil A Convivência É Difícil A Convivência Mas A Gente Está Afim Pois Pense Bem Será Que Vale A Pena Fugir Agora Sair De Cena Ou Será Que Não Sabe Que Tudo Me Dei Pra Você É Difícil A Convivência Mas A Gente Está Afim Porque Amo Você É Difícil A Convivência É Difícil A Convivência Mas A Gente Está Afim Porque Amo Você Atvatore Obrigado.